Meu amor, eu tenho que partir Não sou eu quem vem do meu costar Se pudesse, sim, te amava Se amasse, sim, falava Sem por nada te magoar Tu me deste a mão E tapaste o céu Tu mudaste o rumo Do horizonte Tantos sols cruzaram Trovoladas Com arco-íris Pra nós Primavera foi sempre eleger E verões serões sempre ao luar Mas a lua muda a língua E a porção até que vinda Quando o vento volta a soprar O outono desce e cinza o céu A neblina embaça toda cena Os meus olhos, sabes, não te mentem Não devemos magoar O outono desce e cinza o céu A neblina embaça toda cena Os meus olhos, sabes, não te mentem Não devemos magoar O outono desce e cinza o céu O outono desce e cinza o céu Obrigado.